Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho você tá no canal Machão da Gama pra mais um Giro de Notícias, segunda edição dessa quarta-feira pra gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama o Vasco hoje anunciou, apresentou na verdade, apresentou é a palavra correta de forma oficial o atacante Jean Menezes, o chileno Jean Menezes que vem pra ser reforço do Vasco atacante nessa temporada de 2024 e nessa entrevista de apresentação do Jean Menezes, além do jogador ter falado o diretor de futebol do Vasco, Marcelo Santana, também falou com a imprensa e bom, ele falou sobre a partida de amanhã contra o Atlético Paranaense falou sobre a possível chegada de mais reforços falou também, explicou o episódio ali de segunda-feira, aquela confusão em São Januário e também mandou um recado pro Atlético Paranaense, dizendo que se o Atlético precisa esquentar o jogo pra lotar estádio, o Vasco não precisa disso enfim, vamos escutar aqui o que disse o diretor de futebol do Vasco e disse também o novo reforço do Gigante da Colina, depois da vinheta antes da vinheta eu conto com você, deixando o like que é muito importante e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito falta bem pouquinho pra gente bater 220 mil vascaínos aqui no canal a sua inscrição é muito importante e eu conto com você, beleza? beleza? Então, bora lá, deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou bora lá então meus amigos, começando aqui mais um vídeo esse vídeo que tem oferecimento da Foot Fanatics a Foot Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama e o QR Code já está aparecendo na sua tela você aponta a câmera do seu celular e você é direcionado ao site da Foot Fanatics lá você pode comprar produtos oficiais do Gigante da Colina naquele precinho, hein? É o menor preço do mercado todos os produtos são oficiais e você recebe no conforto da sua casa, beleza? Foot Fanatics, parceira aqui do canal Machão da Gama e ó, se você utilizar o cupom Machão10, você ganha 10% de desconto na sua primeira compra lá na Foot Fanatics, beleza? Foot Fanatics, parceirona aqui do canal Machão da Gama bom, meus queridos, hoje tivemos aí a apresentação oficial do novo reforço do Vasco da Gama, né? o chileno Jean Menezes, atacante que joga ali pelo lado de campo pelos lados do campo e que deve estar à disposição, inclusive para a partida de amanhã contra o Atlético Paranaense não deve começar como titular, até porque o Emerson Rodrigues fez um bom jogo, né? Fez um gol aí contra o Atlético do Paraná na segunda-feira então o Emerson deve começar como titular mas Jean Menezes deve entrar ali no decorrer da partida lembrando que o David é desfalque desfalque confirmado já para esse jogo contra o Atlético o David que estava internado, né? Por conta de uma celulite facial continua fora, já teve alta do hospital mas enfim, ainda está sob efeito de antibiótico então não estará à disposição para esse jogo pois bem, nessa entrevista coletiva do Jean Menezes o diretor executivo do Vasco, Marcelo Santana também concedeu uma entrevista, né? e em meio ali ao clima polêmico desse jogo contra o Atlético Paranaense depois da segunda partida depois da partida de segunda-feira, perdão pelo Campeonato Brasileiro ele falou ali sobre temas importantes e a gente vai destacar aqui primeiro, Marcelo Santana fala sobre reforços, tá? ele diz que pode chegar mais um ou dois reforços ainda nessa janela, confira só na janela de transferência se eu não tenho enganado os clubes que mais contrataram contrataram sete atletas até agora e apenas um clube contratou um jogador quem menos contratou se houver possibilidade o Vasco ainda talvez traga um ou dois jogadores na atual janela de transferência desde que os atletas no nosso entendimento sejam atletas que qualifiquem um grupo de verdade e não uma tentativa de justificar uma contratação eventual atletas que agreguem de verdade qualidade nessa época e na época seguintes Marcelo Santana, é claro falou também sobre o episódio de segunda-feira contra o Atlético Paranaense, né? ele tenta botar panos quentes mas também dá a visão dele sobre o que aconteceu, aquela confusão na segunda-feira em São Januário Depois do jogo eu enquanto funcionário do Vasco Saf e o presidente Pedrinho do clube de regatas Vasco da Gama a gente conversou com o Paulo Tuori diretor do clube atlético paranaense a gente depois externou aqui na coletiva o posicionamento do Vasco o Vasco é reconhecido pelo trabalho sempre de inclusão de respeito a todas as pessoas a todas as instituições do futebol brasileiro a nossa torcida se orgulha desse tipo de posicionamento de ter uma das histórias mais lindas do futebol brasileiro e o que o Vasco pretende sempre é manter a boa relação com as equipes então o que o Vasco tem pra falar desse assunto é esse ponto assuntos administrativos a gente trata internamente e eventual posicionamento do Atlético Paranaense cabe ao Atlético Paranaense o Vasco responde pelo seu posicionamento pela sua tentativa de sempre ter boas relações institucionais mas o Vasco dentro de campo sempre vai estar preparado pra qualquer contexto Marcelo Santana também falou sobre o clima para o próximo jogo em São Januário e aproveitou ali pra mandar um recado pro Atlético Paranaense dizendo que olha se vocês precisam de esquentar o clima do jogo pra poder lotar estádio o Vasco não precisa o torcedor do Vasco tá sempre aí o torcedor do Vasco comparece e a gente não precisa disso e diz que o foco total é o jogo dentro do campo confira só dentro do calendário do futebol brasileiro a gente tem que estar preparado pra um jogo eliminatório um jogo decisivo um jogo importante é o tratamento que todas as pessoas tem aqui em São Januário historicamente reconhecido um dos estádios mais tradicionais do futebol brasileiro e eventual clima de digamos assim subir a temperatura a estratégia de cada clube que tem às vezes tem clube que gosta de jogar pra torcida pra ver se consegue ter mais público dentro do estádio o Vasco não precisa desse tipo de artifício a torcida do Vasco sempre apoia sempre se faz presente e sempre se faz com respeito a todos os clubes do futebol brasileiro a história do Vasco é conhecida cada clube tem o seu posicionamento a gente responde pelo Vasco da Gama a gente vai tratar todas as pessoas que chegam aqui em São Januário sempre com respeito sempre com cordialidade e se eventualmente houver algum risco ou alguma crítica a gente vai verificar o que aconteceu e procurar sempre evoluir não ficar em conversa em desgaste que no nosso entendimento não justifica do departamento de futebol profissional do Vasco é o desempenho em campo seja no campeonato brasileiro seja na Copa do Brasil nosso foco é fazer a melhor partida possível contra o Atlético Paranaense no dia de manhã contra o Vitória no domingo a gente tem a pausa pra data FIFA tema de extracampo de bastidores a gente não pode deixar a gente perder o nosso foco a gente tem conseguido reagir dentro da temporada pela dedicação dos atletas dos funcionários da comissão técnica o Vasco fez mais uma boa partida no início da semana a gente conseguiu reagir de uma situação adversa a gente tem conseguido se recuperar dentro do campeonato brasileiro a gente sabe a expectativa que a torcida tem de finalizar bem a temporada de finalizar bem a Copa do Brasil e a nossa energia vai ser canalizada nesse desempenho dentro de campo o que a gente quer focar muito é no desempenho dos atletas é dar a melhor condição aos funcionários pra eles poderem trabalhar com tranquilidade o foco do futebol profissional do Vasco é esse e claro Jean Menezes também falou foi um pouquinho ofuscado talvez por conta dessa confusão aí do jogo contra o Atlético mas Jean Menezes falou sobre esse desafio de jogar no Vasco da Gama e disse que quer jogar a Libertadores que veio pro Vasco porque sabe que o Vasco tem condições de jogar a Libertadores confira só é um lindo desafio que eu também tome a decisão de vir aqui porque tenho esse pendente de poder disputar um terreno internacional como é a Copa Libertadores e acho que aqui tenho muitas chances de poder ir a esse torneio tão importante então espero aportar ao equipo ajudá-los e que em conjunto de todos podamos chegar a torneio internacional como é a Copa Libertadores e ganhar títulos que é o mais importante Então tá aí esse foi um resumo da coletiva do Jean Menezes e também do Marcelo Santana o que você achou deixa aqui nos comentários vou ficando por aqui se você gostou do vídeo deixa o like que é importante se inscreva até a próxima fui